Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Espero que esses conteúdos sejam contribuindo aí na sua jornada, esclarecendo você sobre temas relevantes para a sua vida. A TV de hoje tem um tema bastante polêmico, não é? E que eu vou trazer, que certamente é uma pergunta que a maioria das pessoas tem, né? E algumas não têm compreensão do que está por trás disso. Vamos lá, é a pergunta da Nath Gelson, ela diz o seguinte Boa noite, sei que você já falou sobre os prejuízos dos medicamentos na saúde. Você pode, por favor, falar alguma coisa especificamente sobre as vacinas? Estou em conflito porque estão dando vacina contra paralisia infantil e não sei se leva ou não o meu filho de 3 anos. Por favor, se puder responder, eu agradeço. Olha, é o seguinte, gente. De fato, houve um momento na humanidade, né? Você teve muitas questões de higiene, né? De desconhecimento das causas das doenças, de não saber como se prevenir das doenças, e também se promover saúde no dia a dia, né? Que você tem o nosso corpo muito suscetível a adoecer, né? Então foi aí que entraram alguns... E aí você tinha, quando eu era criança, eu me lembro, você tinha catapora, você tinha sarampo, né? Eu tive papeira, né? E era muito comum no sertão, né? Eu fui criado lá no sertão em Serra Talhada, quando você tinha uma pessoa que não tinha tido uma dessas doenças, né? Os pais costumavam fazer com que o filho tivesse contato para ter aquela doença, porque você tinha uma vez e não tinha mais. Por quê? Porque o corpo, ele cria anticorpos para essas doenças, né? Ele fabrica, ele rastrea ali aquele vírus e cria anticorpos para que você, quando você estiver infectado por esse vírus, o seu exército de defesa lhe defenda naturalmente. Então era assim que acontecia, né? Então era comum os pais botar as crianças para ficarem juntas para que ele realmente resolvesse aquilo ali. Depois veio essa questão das vacinas, né? E aí criou-se por trás disso uma indústria gigantesca, né? Uma indústria gigantesca realmente incrível. Hoje existe muito trabalho mostrando, muitos trabalhos científicos inclusive mostrando o poder nocivo, né? Dos metais pesados por trás das vacinas e a dependência que está se levando à população. Hoje você tem vacina para gripe, né? Então vacina, querem vacinar as pessoas para gripe, entendeu? Então gripe é uma coisa que se você toma água com limão, água morna com limão todo dia ali, toma batido de repente com cenoura. Então você dificilmente, ou alho todo dia, dificilmente você vai gripar, né? Eu tenho 57 anos e praticamente não sei o que é gripe, né? Então o que é que acontece? Nós criamos uma indústria do adoecimento, nós criamos uma indústria do medo, né? Então as pessoas ficam com medo e aí terminam entrando nesse jogo, levando um monte de toxinas para o corpo e esquecendo que nós temos todos os recursos de defesa na natureza. Nós precisamos desenvolver um estilo de vida voltado para a saúde, não essa dependência química, muita toxina sendo colocada no corpo, né? Desde cedo a vacina da gripe começou para pessoas da terceira idade e agora querem vacinar todo mundo, porque isso é uma grande indústria, né? Ou seja, metendo medo nas pessoas ao invés de recomendar todo dia, como é que você se prevende de gripe? São vírus e vírus são temporários, então assim, com um cuidado adequado, qualquer pessoa pode fortalecer o seu sistema imunológico, né? Em relação à paralisia infantil, eu particularmente, depois que descobri todo esse processo nocivo das vacinas, a minha filha mais nova não tomou vacina para paralisia infantil, mas eu não recomendo que você faça isso se você não tiver o preparo que eu tinha na época. Porque eu tinha um acompanhamento também com um médico homeopata, uma médica da minha confiança, que trazia... A minha filha também era amamentada, tomava muito leite materno, tinha uma alimentação muito rica, ou seja, a gente tinha todo um preparo, assim, de confiança, ou seja, um preparo por trás disso, de alimentação e de confiança de que era possível, né? E meus amigos ficaram, assim, perplexos como é que eu fiz aquilo. E ela nunca tomou vacina e ela tem mais, digamos assim, ela tem um sistema imunológico bem forte, acima da média, digamos assim, das jovens da sua idade, entendeu? Então, isso foi uma opção minha porque eu já tinha esse conhecimento, eu já tinha essa confiança e eu já tinha o cuidado necessário para confiar que um sistema imunológico forte, você pode eliminar qualquer coisa no seu corpo. Então, o que eu recomendo a você é que procure se apropriar, essas coisas para serem feitas, a gente precisa se apropriar dos conhecimentos, eu não tomo remédio há mais de 30 anos, como eu costumo falar para vocês, isso para mim é uma coisa natural, né? Então, tomo remédios naturais, de homeopatia, fitoterapia, suplemento, né? E procuro me cuidar no dia a dia, em todos os níveis, fazendo meditação, praticando atividade física, enfim, tomando sol, ou seja, buscando na natureza as fontes, as fontes que eu sei que a ciência mostra que se você seguir esse caminho, você está preparado para qualquer invasão viral ou bacteriana, entende? Então, isso é importante que para tomar uma decisão de não tomar vacina, você precisa ter esse esteio, precisa ter essa base, precisa ter um estilo de vida saudável, precisa se comportar no seu dia a dia, fortalecendo o seu corpo para que ele, quando a gente fortalece o nosso corpo, não tem para ninguém, não tem médico, não tem remédio, não tem nada que tenha capacidade de autocura do nosso corpo. E aí você pode sair dessa lógica, dessa indústria da vacina, a vacina da gripe, para mim, é uma das mais tenebrosas, desnecessárias, entendeu? Porque é um vírus temporário, que você pode tranquilamente educar as pessoas, com campanhas públicas, de fortalecer o seu sistema imunológico para se prevenir das doenças e promover a sua saúde no seu dia a dia. Então, espero que isso tenha contribuído para você, procure, procure, tem vastos conhecimentos, muitas pesquisas nesse sentido hoje, mostrando o quão nocivos são as vacinas, no entanto, é muito importante que você fortaleça, você tendo um estilo de vida saudável, para que você, e a autoconfiança, autoconfiança, porque essa autoconfiança é sua mente criando esse campo de fortalecimento interno e de proteção, que vai subir, né? A psiconeuroimunologia exatamente mostra isso. Quando a gente direciona um pensamento positivo, ou seja, leva um significado positivo para aquilo que a gente pensa, nós fortalecemos o sistema imunológico, nós fortalecemos o sistema endócrino, nós fortalecemos o sistema nervoso. Então, a gente praticamente queria uma barreira, né? antivírus, antibactéria, aumentando o nível da imunoglobulina A, que é uma célula do nosso sistema imunológico, que exatamente nos protege dos vírus e das bactérias. Então, espero que eu tenha contribuído com você, e lembrando que 20, 21, 22 de outubro, você terá a oportunidade de estar junto comigo, mais 18, 19 grandes palestrantes do Brasil e do mundo, para que você possa se apropriar do que há de mais revolucionário na ciência contemporânea, e levar isso para a sua vida. 21, 20, 21, 22 de outubro, em Recife, o 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, são três dias de evento, e a oportunidade de você participar do Spa Quântico, tendo atendimentos terapêuticos gratuitos para você se empoderar e conhecer a nova ciência que promove saúde e se distancia dessa lógica da doença. Um grande abraço, aguardo você na próxima semana. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo, e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o despertar quântico. E assim você quer saber mais sobre este e outro vídeo. E assim você quer saber mais sobre este e outro vídeo.